Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Na aula de hoje vamos resolver um exercício de balanço de massa que envolve a etapa de secagem do cacau aplicada na produção do chocolate. Então, dando início à nossa aula de hoje, eu gostaria de falar brevemente a respeito das etapas envolvidas na produção do chocolate. Então, inicialmente nós temos a colheita do fruto, na realidade do cacau. O cacau tem em torno de 20 a 50 sementes por fruto e é a partir dessas sementes que vai ser produzido o chocolate. Então, uma vez feita essa colheita do fruto, as sementes são separadas e elas são fermentadas. Então, aqui nós temos um processo químico envolvido, que é a fermentação. Em seguida, nós temos a secagem. Essa secagem pode ser feita de modo natural ou de modo forçado, utilizando um secador. Em muitas regiões do nosso país que trabalham com o cultivo do cacau, muitas vezes a secagem é feita de modo natural. Em seguida, após a secagem, as sementes são colocadas em um forno para o processo de torrefação. E o objetivo desse processo, na realidade, é remover resíduos de água que ainda ficaram no processo de secagem e também componentes voláteis, como o ácido acético, por exemplo. É na torrefação que o cacau começa a desenvolver, essas sementes de cacau começam a desenvolver a cor, o aroma e o sabor. Então, em seguida, essas sementes vão ser, nós temos o descasque, essas sementes vão ser resfriadas, encaminhadas para um triturador e em seguida é feita a moagem. Como nós temos bastante gordura nessas sementes, com a moagem nós não obtemos necessariamente um pó, mas sim uma pasta, tá? Em seguida, essa pasta, ela é prensada e aí nós temos a separação, na realidade, da manteiga de cacau e da torta, né? Essa torta, posteriormente, ela é dissolvida e misturada com açúcar, que é o que vai dar origem ao chocolate em pó, tá? Após a prensagem, nós temos o refino, que consiste na adição de alguns cristais de açúcar, né? Que são misturados e triturados, tá? Essa etapa é o que confere a melhor textura para o chocolate, tá? Em seguida, nós temos a etapa 9, que é a contagem, na realidade, né? Essa massa, ela recebe uma nova adição, tá? De manteiga de cacau e o objetivo é retirar a acidez e a umidade do chocolate, né? Então, é nessa etapa que começa a ter aquele aroma e o sabor característico, tá? Do chocolate. Na têmpera, na realidade, né? O material, ele passa por um choque térmico, na realidade, né? Então, por diversas trocas de temperatura, tá? Que é o que vai deixar com a consistência ideal. E a mistura e a moldagem é a etapa final, tá? No qual o chocolate, ele é colocado nas formas, né? Para adquirir o formato e aspecto desejado. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito, né? Da etapa de secagem das sementes de cacau. Então, qual é o objetivo da secagem, né? É diminuir a umidade dessas sementes, né? Tornando-as estáveis ao armazenamento. Ou seja, você inibe atividade biológica, formação, né? Atividade microbiológica, como a formação de fungos, por exemplo, né? E você torna essas sementes mais estáveis, tá? Então, a secagem, na realidade, ela é uma operação unitária, ok? E é uma operação unitária que envolve tanto transferência de calor, como transferência de massa, tá? Então, durante esse processo, na realidade, a umidade que está presente na semente, na realidade, ela vai ser transferida para o ar. Portanto, nós temos um processo de transferência de massa, né? Então, a água que faz parte dessas sementes, ela passa das sementes para o ar, tá? No final, essas sementes, elas vão permanecer, digamos assim, com um teor menor de umidade e uma maior temperatura, ou seja, elas vão estar secas e quentes. O calor, na realidade, ele vai ser transferido para essas sementes. Então, normalmente, é utilizado um ar quente, né? Então, esse ar quente transfere calor para as sementes. Uma vez recebendo calor, a água, a umidade presente nessas sementes vai ser removida, né? E vai ser transferida para o ar. Então, nós temos um processo, né? Uma operação unitária, melhor dizendo, que envolve transferência de calor e transferência de massa. Então, vamos resolver aqui uma situação, problema, que diz o seguinte. 1.500 quilos de sementes de cacau, contendo 58% de umidade em massa, foram secas utilizando um secador. O ar quente presente no secador apresentava 4% de umidade em massa. O produto final deve apresentar 1% em massa de umidade e o ar de saída do secador deve conter 30% em massa de água. Determine a massa de ar quente necessária. Então, vamos entender o que está acontecendo. Nós temos um secador, né? E o que nós temos como entrada? Nós temos as sementes de cacau e nós temos o ar quente, ok? Esse ar quente vai passar por essas sementes e vai remover a umidade presente nessas sementes. Então, consequentemente, o que nós vamos ter de saída? As sementes de cacau, com teor reduzido de umidade e a água que estava nessas sementes de cacau, elas vão ser transferidas para o ar. Portanto, o ar de saída, ele vai sair com uma temperatura menor e com teor de umidade maior, ok? O que nós temos sempre que lembrar, né? Sempre que nós fizermos um balanço de massa, a massa do processo, né? Da operação unitária, que no caso, ela se conserva. Então, a nossa massa de entrada, né? Como eu não tenho acúmulo de material no secador, a nossa massa de entrada, que é as sementes de cacau e o ar quente, ela tem que ser igual à nossa massa de saída, que seriam as sementes secas e o ar frio e úmido. Esse é o princípio básico das operações unitárias, né? A lei da conservação da massa. Então, vamos resolver aqui o nosso exercício. Nós temos um secador, né? Esse secador, ele está sendo utilizado para secar as sementes de cacau. Nós temos 1.500 quilos de sementes de cacau, tá? Essas sementes, elas apresentam 58% de umidade. Ou seja, desses 1.500 quilos, 870 quilos corresponde ao teor de ar, a quantidade de água, ok? E o restante, que são os 42%, né? Que equivale a 630 quilos, são as sementes propriamente ditas, ok? E nós temos também, como entrada nesse secador, o ar quente. Esse ar quente, ele apresenta 4% de água. O restante, os outros 96%, são os gases que compõem esse ar, ok? E o que nós vamos ter de saída? Nós vamos ter as sementes de cacau secas. Essas sementes vão ter 1% de água. Portanto, os outros 99% corresponde, né? A massa das sementes propriamente dita. E nós vamos ter também de saída, um ar frio com teor de umidade maior. E o exercício diz que esse ar de saída tem que ter 30% em massa de água. Portanto, 30% é água, os outros 70% corresponde aos gases que compõem o ar, ok? Então, nós temos a montagem do exercício, o esquema do que está acontecendo. E agora, nós temos que considerar incógnitas para cada uma desses componentes. Então, eu chamei de M1, as sementes de cacau de entrada. M2, o ar quente. M3, as sementes de cacau secas. E M4, o ar frio e úmido que sai do secador, ok? Fazendo um balanço de massa para o nosso processo total, tudo que nós temos de entrada tem que ser igual a tudo que nós temos de saída, ok? Portanto, M1, que são as sementes de cacau, mais M2, tem que ser igual a M3 mais M4. Entrada é igual à saída. Como nós já temos o valor de M1, que é 1.500, então, eu posso dizer que 1.500 mais M2, que é o que eu tenho de entrada, é igual a M3 mais M4. Por enquanto, eu não consigo resolver essa equação, mas essa é a equação que representa o balanço de massa total, ok? Nós podemos também escrever balanços de massa para os componentes isolados. Então, o que nós temos de componente isolado? Nós temos sementes, água e temos gases, ok? Não preciso escrever todas as equações possíveis, mas podemos usar algumas. Fazendo o balanço de massa apenas para as sementes, quanto nós temos de entrada de semente? 630 quilos, ok? Considerando, quando eu falo semente, seria a semente pura, propriamente dita, sem a umidade. Então, nós temos 630 quilos. Quanto nós temos que ter de saída, né? Na realidade, essas sementes, elas correspondem aqui 99% da massa de M3. Então, o que isso significa? Que 630 é igual a 0,99 de M3. Com isso, nós conseguimos calcular o valor de M3, que vai ser igual a 636 quilos. Então, já temos aqui o valor das sementes secas, ok? Então, desses 636, na realidade, 630 corresponde às sementes, ok? E os outros 6 quilos correspondem a esse 1% de água, ok? E aí, nós podemos substituir aqui já, refazer a equação do balanço total, substituindo M3 por 636. Então, aqui foi substituído e, com isso, nós conseguimos isolar uma das incógnitas. Então, eu posso dizer que M2 é igual a M4 menos 864. Também não consigo resolver ainda essa equação. Mas eu posso montar, agora, uma terceira equação, tá? Para os outros componentes, eu poderia utilizar a água, mas resolvi utilizar a massa dos gases, ok? Quanto que nós temos dos gases, né, que compõem o ar aqui de entrada? 96% de M2, ok? Então, esse é o total dos gases de entrada, 96% de M2. Quanto nós temos dos gases de saída? 70% de M4. Portanto, 0,96 de M2 é igual a 0,70 de M4. Como nós isolamos M2 aqui na primeira equação, isso foi substituído, né? Então, M2 é igual a M4 menos 864. M4, portanto, resolvendo essa equação, nós temos apenas uma incógnita, que é M4. É possível determinar o valor de M4, sendo este igual a 3.190 quilos, ok? Então, aqui está o valor de M4, 3.190 quilos. Agora, eu posso utilizar, né, a equação 1, aqui, finalmente isolada, e posso substituir o valor de M4 e encontro M2, ok? Então, quanto é M2? M4 menos 864, portanto, M2 é igual a 3.190 menos 864, e nós vamos ter um valor de M2 igual a 2.326 quilos. O que o exercício perguntava? A massa de ar quente necessária, ou seja, exatamente o valor de M2, que é igual a 2.326, ok? Nós temos sempre que lembrar que a massa de entrada, ou seja, 1.500 mais 2.326, né? Isso vai dar 3.826. Se nós somarmos aqui a massa de saída, ok? Que vai ser 636 mais 3.190, vocês vão ver que vai dar exatamente o mesmo valor, ok? Sua sugestão pode ser a nossa próxima aula, tá? Essa aula foi uma sugestão do Roberto Sirner, que deixou um comentário no nosso canal, ok? Agradeço a indicação do Roberto e peço que vocês passem a mandar sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, porque o canal foi feito para ajudar vocês. Então, precisamos saber quais conteúdos que vocês precisam, ok? Em caso de dúvidas, deixem essas dúvidas em forma de comentário. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha para a gente, segue o nosso e-mail e também o nosso Instagram do canal, ok? E aqui eu finalizo a nossa aula com algumas referências e sugestões de estudo, que é o livro de Engenharia Química, Princípios e Cálculos e também Princípios Elementares dos Processos Químicos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e até a nossa próxima aula!